LISVOA É todo o mundo Eu trago um rumo alto e profundo Lá em Lisboa, Lisboa, Lisboa Com a gaivota, gaivota voa Lá em Lisboa, Lisboa, Lisboa Mulher na proa, numa canoa Nasci de um povo de trovadores Canto cidades, canto amores Desci o Tejo e não sabia Que no teu leito me descobria Desci o Tejo num bergantim Lancei as redes que havia em mim Lá em Lisboa, Lisboa, Lisboa Voa gaivota, gaivota voa Lá em Lisboa, Lisboa, Lisboa Mulher na proa, numa canoa A tua história, quem me contou Disse que Ulisses aqui chegou Aqui chegaram as caravelas Quem vinha nelas, quem vinha nelas Aqui partiram as caravelas Que é feito delas, que é feito delas Lá em Lisboa, Lisboa, Lisboa Voa gaivota, gaivota voa Lá em Lisboa, Lisboa, Lisboa Mulher na proa, numa canoa Mulher na proa, numa canoa Lá em Lisboa, 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 Lisboa Lá em Lisboa, 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 Lisboa Lá em Lisboa, 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 Lisboa